Comissões, vocês não me estragaram tudo. Tô impressionada. Tenho outro serviço pra vocês. Coisa simples, pagador. Qual é a carne? Atrocirábitos. Puro sangue. Treinados pra matar. Matar quem? Quem você mandar. O laser marco algo, sentem o cheiro, levantaram até matar. Não tem dúvida. Os idiotas que fazem híbridos fazem tudo errado. Não se produz lealdade. É preciso cultivar. Cinquenta mil pra levarem pra Riad. Topam ou moram? Não, não tá. Léo, a gente vai. Estamos chegando. Atraga mais dentro. Vamos. Solta a lenda. Tem de olho. Vamos. Tem de acordo. No chão. Acorda. Tchau. 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 Tchau.